A terça-feira foi tensa na cidade de Álvares Machado, no oeste do estado. Um adolescente de 17 anos fez um amigo refém por cerca de 4 horas. A polícia militar precisou interditar a rua para evitar que os curiosos atrapalhassem as negociações. O jovem de 17 anos se entregou depois de 4 horas de negociação com a PM. O menor foi retirado da casa, ele está sendo retirado pelos policiais, vai ser colocado na viatura agora. Há bastante policiais ali em volta. O rapaz, que completa 18 anos em dezembro, manteve como refém um amigo, que estava na casa quando um oficial de justiça chegou para entregar uma notificação. Ele tinha que prestar depoimento no fórum. Todo esse drama começou depois que o menor se recusou a se apresentar à justiça. De acordo com a polícia, como ele estava muito agressivo, ele pegou um facão e fez o amigo de refém. Como ele é menor de idade, ele não tem ficha criminal como os adultos. É importante ressaltar isso. Mas hoje ele seria levado à presença do juiz para uma audiência. Então provavelmente ele tem algum envolvimento com algum delito anterior. Segundo o comando da PM, o jovem dizia que iria se entregar. Mas minutos depois, mudava de ideia. Chegou a exigir que a força tática saísse do local. Os agentes disseram que o menor estava bastante transtornado e a todo momento ameaçava o refém com um facão no pescoço. A polícia fechou a rua e cercou a casa no Parque dos Pinheiros, em Álvares Machado. A mãe do jovem também ajudou nas negociações. Depois que ele se entregou, o amigo, que é maior de idade, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Os fatos serão registrados e a partir daí, se ele vai ser recolhido ou não, isso vai ser resolvido. E a vítima também precisa ir até o DP para prestar os esclarecimentos, prestar o seu depoimento de tudo o que aconteceu. Então uma negociação bem sucedida. Sim, uma negociação bem sucedida, não há feridos. E ele acabou se entregando sem nenhuma resistência e era isso o nosso objetivo. O adolescente foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Álvares Machado, onde prestou depoimento durante toda a tarde. Até o fechamento desta edição, não foi informado se ele foi liberado ou se ficou à disposição da Vara da Infância e Juventude.